Boa noite, meu povo! E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim começar o mesmo vlog pra vocês, agora à noite, né? E eu sei que estou com a mesma roupa que eu ganhei vlog hoje, mas, gente, já é noite. Amanhã é domingo, então eu vou... Amanhã a gente vai um passeio, né? Acho que dá duas horas aqui. Eu vou filmar tudo pra vocês, porque eu quero filmar... E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixa eu virar esse microfone. Se inscreva, deixando seu joinha pra divulgação do canal, gente. E eu tô aqui, ó... Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu estou fazendo. Eu tô aqui colocando esse vlog, gente, no ar. Tá difícil, rotina de sábado que eu gravei. Nossa, tá difícil. Meu computador dói, dá pra enhora, né? Mas eu... Se Deus quiser, vai dar certo agora. Gente, eu botei o parentem tomada, mas já vou tirar. Olha, ele tá ligado, tá vendo? Já vou tirar. Ó, a Maria tá ali, brincando o cursinho, né, mãe? Tchau, princesa. Ih, meu esposo, gente, foi buscar um lanche pra mim. Porque eu quero comer um cachorro quente. Gente, também tô comendo muito cachorro quente. Não engordo de ruim, gente, porque eu como mesmo. Eu como sem limite, minha. Porque eu como o que eu como. E é isso, gente. Eu vou gravando aqui. Opa! Opa! E vou dar água pra Maria agora, ver se ela quer água. Agora deve ser quase 19h, eu acho. Às 8h30 e por aí. Tem um peri longo voando ali. Minha filha que tem um peri longo voando. É isso, gente. Até amanhã, até daqui a pouco. Não, eu vou mostrar meu lanche pra vocês. Meu lanche. Ainda tem que tirar o bajur lá de cima, vocês tão vendo? Né, gente? Mas a vida é essa. Tirar o bajur de lá. Terminar de... Quer dizer, esperar o vídeo, né? Ir pro ar, que tá difícil, né? Gente, gente, beijo. Se inscreva no canal. Que delícia, gente. Olha. Que delícia. Mas a gente é um bom pedacinho, né? Que vai no Nina Vlog. E tem um guaranazinho, queridinho. Que delícia. Nham, nham, nham. Se foi bom, ela tem medo que o segundo não seja bom. E se foi ruim, ela tem medo que se repita novamente. Tchau. 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 Obrigado. 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 Maria tá aqui, minha cunhada, meu irmão. Tem que ver assim que tá ventando. Fala oi, minha cunhadinha. Fazendo um almoço aqui, eu e Rafa. A gente tá fazendo um almoço, ó. No sitião maravilhoso. Dá só um close aqui na janela, Rafa. Olha que delícia. Gente, olha que maravilha. Isso que é vida, hein? Isso é vida, hein? Vamos mostrar aqui atrás enquanto o negócio seca ali, né? Olha o cachorrinho, só de boa. E o marido é assim. Cuidado. Ó, gente. Maravilha. Vamos mostrar um churato. Ih, filha. Aí não. Vem cá, mamãe. Ixi, vou ter que falar com o papai aqui. Né? Porque aí não dá. Mamãe vai fazer papá lá, ó. Tchau. Se tá no sítio, gente, levamos duas... Quantas horas levou pra chegar aqui? Ai, uma hora. Quase duas horas pra chegar nesse sítio. Mais recompensa, né? Ó, uau. Tá temperando carne, gente, ó. Que que é? Ó. Sem arde? Tá chique. Ah, mas que arde. Tudo chique, vai. Vamos fazer tudo. Vem, vai. Vem. Vem. Que chique. Só fazinho. Ó. Tô tudo escuro, mas tudo bem. Ó, tem a parte de cima. Ó, a rede. Que é o banheiro, gente. Ó, que chique. Tá tudo escuro, mesmo. Nossa, que escuridão. Ai. Tô dormindo. É isso, opa. Hein? Vamos ver lá de cima? Vocês dormiram junto? Eu vou subir lá em cima. Posso subir? Vou. Ah, eu tô subindo lá em cima, gente. Ui. 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 Nossa, que legal. Nossa, mas achei que tem a rede aqui. Nossa, tem meio de estreco aqui. Ó. Deixa eu mostrar. Hã? Tem morcego? Hã? Não sei. Ai, gente. Ó. As casinhas. Ó. Um turpo nessa casa. Ó. Dá pra ver um direito, porque tá escuro. Ó. Nossa, gente. Tá muito alto aqui. Tá escuro também, porque... Gente do céu. Pra descer estreco eu vou... Meu Deus, urso. Jesus. Vamos descer. Olha aqui. É um bequinho. Ai, urso. Descer sentado. Ui. Gente do céu. Eu tenho melhor altura. Por favor de altura, crepe. Ai. Agora eu vou cozinhar. Que eu deixei meu arroz. Ai, tá que vindo assim. Vou apagar essa luz. Mas... Vocês viram o tour por essa casa? Maravilhosa. Tô vendo essa casinha, gente. Pequenininha, mas... Ó. Tem um beco aqui de cachate. Ô, né? Fora da casa, ó. Que lindo! Tcharam! Mas esse aqui... Aí... Eu não sei, né? Vou pegar tudo bafão. Isso aqui é um... Com pranta. Rede. Isso aqui é entrada, ó. Aqui. Ó que lindo. Aqui tá minha bolsa. Ó. Gente, é lindo aqui, ó. Tudo coisadinho, ó. Ó. Gente, que lindo. Tem uma mesa. Não sei se é de sinuca. Não sei do que é. Eu não tô... Me suponho, porque... É um trabalho que dora colocar. Ó. Aqui, ó. Um espaço. Não sei do que. Aqui é de jogar. Acho que coisa de bola. Tem uma rede ali. Lá. Aproxima tem umas casinhas. É um sitial mesmo. Minha cara. Minha cara. Aqui é entrada pra cozinha. Aqui é o cachorrinho. Ó. Malinha. Sou eu. Haha. Aqui é um negoção. Um armarão. Aqui sou eu. Filmando a casa. Agora eu vou filmar o veículo direito. Filma bem lá o... O cagador. Então o cagador. Vou filmar o cagador. Ó, gente. Vou filmar o dia. Você vê? Nossa, que legal. Nossa, tudo bem cozidinho. Gente, né? Eu sei que não é legal filmar... Filmar banheiro. Mas esse aqui, ó. Olha que fofinho, gente. Aí eu li. Ó. Se você gostou desse tour, gente, deixa o joinha. Eu mereço muitos likes nesse vídeo, tá, gente? Esse é um passeio de final de semana. Com a minha criada e minha esposa e minha baby. Tá lá com o meu esposo, gente. Ó. Que lindo. Tudo colorido. Ó, esse aqui, ó. Em caso de emergência, quebra o vidro. Pá. Que legal. Haha. Gostei. Muito legal. Muito legal. Sabe que aqui é muito escuro? Não sei onde tem camada. Deixa eu ver. Vamos ver. Aqui não tem luz. Deixa eu ver a cozinha, ó. Tô fazendo um tour aqui, mas tá meio escuro. Ah, tá. Minha cunhadezinha. Ó, peneira. Ó. Peneira? Parece que eu vi não sei onde a peneira. Agora ela lembra onde. Aqui a mesa, ó. A Maria, ó. Lá fora. A chuvasqueira. Tá meio escuro. Lá a piscina que tá fechada. Tá meio escuro. Gostou de rede? Eu acho que Nenê gostou. Tem duas redes, gente. Tem aquela ali e essa. Tem mais cuidado, gente. Que ela fica virando. A medo dela cair. Né, filha? Você não pente pra virar, né? Né, mãe? Chama aí que não tá do seu lado. Vai, vamos nós duas. Cadê você dormir na rede? Né? Bem que eu não gosto de rede, gente. Me dá uma tontura esse negócio. Eu tô aqui só com ela mesmo. Me dá uma tontura. Me dá uma tontura, gente. Gente, vocês gostou do porco, por acaso? Deixa o joinha, gente. Porque eu fiz. Vocês gostam. Vocês gostam das coisas. Então... Uh, você vai cair. Ela vai virando achando que tá no colchão. Não tá no colchão, baby. Você tá numa rede que cai pro chão. Né? Cuidado, amor. Vamos dormir. Esse vlog vai ficar enorme. Porque eu sei que vocês gostam. Então vai ficar enorme. Filha, você vai sair. Arroz temperado. Tomatinho com pino, cebola. Hum, delícia. E alface, que é um restaurante hoje. Tem uma opção pra gente comer, né? Azeitinho para temperar. Já limpamos tudo aqui, ó. A pia. Tinha uma abelhinha maravilhosa ali. Meu criado já botou ela pra voar, né? Bora lá? Bora lá almoçar. Almoçar. Bora almoçar. Gente, tão vendo que tão gostoso? Vocês não tem ideia. É. 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 Oi. O que que você quer? O que que você quer? Olha ele tá se divertindo. O que que você quer? Ó. Vamos lá na cozinha, vamos. Hum, esse é sapato. Você não pode pegar. Ele não. Esse é sapato. E aí, vamos lá no nosso sapato. O que a minha boneca tá fazendo? Vai cair. Ó. Música Ah, nós buscamos vários tubarões hoje, é louco. Muitos vão buscar. Olha que legal que tá a água, né? Nossa, tá lindo. Tá lindo. Estamos em gente. Tota um sol aqui. Tota um sol. perfeito, olha o tamanho legal, que bonito né, lá na frente tem um monte de... aquele negócio ele é carneiro né isso é um... parece... ah não, é uma galica eles vão correr perto de nós não né mas não tem um negócio de fazer... coisa aqui o que? nossa ué não sei onde ah é o que é? o que é um gato que faz um trajeto? o que é um gato que faz um trajeto? o que é um gato que faz um trajeto? o que é um gato que faz um trajeto? fica quieto fica quietinho ai que fofo gente espero que é uma sombra bem boa é porque é muito boa mas não é gente ligamos olha o fardo é para flá ou é só... é do ou flá ou é plástico? o plástico né é prático muito legal gente ai eu quero ver se é represa de fato uuuh nossa 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 que maravilha nossa não da para mim nem ver direito do sol é muito legal ah voltei no meu povo que eu tô gravando ou a mãe vai jogar tô jogando a laranja com a Maria ó 1, 2, 3 e já uooow pega lá vai vai, vai, vai vai vai, vai, vai vai lá pegar a laranja com a mamãe Então, gente, eu tô aqui Depois a gente vai embora, né? Foi, gente, muito gostoso, maravilhoso Nossa, esse é mais melhor Eu não tinha que ir na piscina, né? Mas não teve... Tava fechada Aí não teve jeito, né? Vamos lá, vamos jogar Vai Um, dois, três E já Êêêê Vamos lá Mais a gente Vou deixar aqui Vamos lá 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 Vamos 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 pegar a laranja Vamos lá Um Dois Três Ui Ó, gente, tem essa rede Falei pra vocês, ó Tá vendo? Muito legal Ai, gente, vou Não sei, acho que vou encerrar o vídeo por aqui E... Porque é muito grande Vai, ó Vai lá Olha lá a laranja, Maria Vai voltar, vai voltar Vai voltar, vai voltar Uuuu Ai, ai Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E só vou gravar mais alguma coisinha Almoço pra vocês, né Opa Ai, não dá pra subir, meu amor Não dá, filha Se não, você cai Né? Oi É Ó isso, mão preta Tudo preto Se inscreva no canal, gente Deixa o jeito, ó Beijo Ó Ó